Roupa a bola para o Botafogo, Jamie. Traz para a lateral, para Cafu. Puxa para o pé esquerdo. Boa bola do Cafu para o Valfrido. Valfrido, Dodô, Jamie, para o Bruno Moraes, testou para o gol! 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 É do Botafogo! É do artilheiro do Campeonato Paulista, dele, Bruno Moraes. Aos 43 minutos do segundo tempo, com um a mais, o Jamie coloca essa bola na linha de entrada da pequena área. Veja o toque para trás do Dodô. O Jamie manda na cabeça do Bruno Moraes. Ele testa no canto, rente a trave esquerda do Wagner e o Botafogo, com o seu artilheiro, faz 1x0 diante do Ituano, que reclamou uma falta ali do Bruno Moraes, o autor do gol. Sérgio Xavier, 1x0 para o Botafogo.